Eles vão chegando de forma organizada, tranquila. Dormiram muitas vezes pertinho daqui. Enfrentaram noites frias, carregam seus poucos pertences. À porta, são recebidos de forma acolhedora, nomes anotados, uma mensagem de boas-vindas. Começa mais uma manhã do projeto Mãos Estendidas na Comunhão Espírita de Brasília. Uma equipe de voluntários está a postos. Já fizeram a prece matinal e se preparam para receber 40 irmãos que se encontram em situação de rua. Porque 40 é o máximo que a casa comporta neste momento. Para esse trabalho, a comunhão não mediu esforços. Construiu banheiros, lavanderia, cozinha industrial e, principalmente, capacitou voluntários para escuta ativa e amorosa. Vamos te apresentar um sonho da Diretoria de Promoção Social que está dando certo. O projeto Mãos Estendidas foi idealizado na pandemia quando dezenas de pessoas vinham até a comunhão buscar ajuda. Antes, a ajuda era a distribuição de sopa na rua. Aí nós sentimos a necessidade de fazer algo mais aqui, porque essa população aumentou e muito com a pandemia. As pessoas que hoje estão em situação de rua geralmente são desempregados, dependentes químicos e pessoas que gostam de liberdade e morar na rua. Então, geralmente, são essas pessoas. Muitas vezes foram abandonados pela família e são invisíveis na sociedade. E como funcionam Mãos Estendidas? Tudo começa após a recepção, com o banho e a lavagem de roupas. Vê a carinha deles com a roupinha limpa, dobrada, e você sente o carinho e amor no retorno deles, a felicidade que eles ficam. É uma coisa boba, lavagem de uma roupa, as pessoas podem achar que é uma besteira, mas eles ficam felizes quando nós dobramos com carinho a roupa deles e entregamos. E eu gosto também, porque às vezes eles sentam ao nosso lado e começam a contar suas histórias, enquanto eu estou lá anotando, fazendo o rol da roupa, eles estão conversando conosco. E é muito importante isso, ouvi-los. E de banho tomado e roupa nova, fruto das doações à DPS, dá vontade de ficar mais bonito, de cortar o cabelo. Eles saem assim, renovados, né? Porque qualquer um que vai cortar o cabelo sempre sai assim, animado, né? Eu acho que é uma ótima forma de receber os assistidos, porque é um tempo que eles estão ali sentados e a gente pode começar a conversar com eles, eles começam a contar a vida, os sonhos, as frustrações, os problemas. Então, o corte de cabelo acaba sendo uma desculpa que a gente tem para conseguir conversar com eles muito tempo. Chegou a hora tão esperada, o café da manhã. E que fartura! Uma equipe de voluntários já preparou bolos, cuscuz, sanduíches, café, chá, tudo quentinho e muito gostoso. Servimos o café da manhã e o almoço. No café da manhã, a gente consegue chegar às seis horas, às vezes até menos. E nesse café, nós servimos o café, servimos chá, fazemos bolo, às vezes fazemos bolos de véspera. E servimos o pão, o sanduíche, que são doações de pães que a gente recebe, pães muito bem feitos. E servimos... Todo esse trabalho é realizado por uma equipe de em torno de 15 pessoas, até tem dia que tem um pouco mais. Começa então as atividades do dia. Afinal, é preciso também alimentar a alma. E essa é uma das metas mais importantes do projeto. Contribuir para a transformação do ser a partir do amor e da reflexão. É uma festa contar o Evangelho de Jesus através de histórias. Como isso, esse trabalho da contação, impacta, você acredita, pela experiência que você já está tendo aqui, impacta a vida dos assistidos? É uma alegria que nós sentimos no olhar deles, quando eles estão a observar a história e eles querem saber, pelo olhar que eles nos traz, o que vai chegar de lição para o aprendizado posterior à contação de história. Então, isso a gente consegue perceber. E eles prestam muita atenção, porque logo depois da contação de história, eles vão para a roda de conversa. As histórias interpretadas pelos voluntários são baseadas no Sermão no Monte e nas bem-aventuranças de Jesus. Elas abrem as portas para profundas reflexões sobre a vida que vão ser melhor exploradas na atividade seguinte, a roda de conversa. É o momento do projeto em que nós temos a oportunidade de ouvir os assistidos, de entender a sua realidade e mais do que isso, compartilhar sentimentos, mostrando que todos nós somos absolutamente iguais nas emoções, nas dores, nas alegrias e nos desafios que todos enfrentamos. Porque apesar de uma vida extremamente desafiadora, eles são capazes de trazer para nós verdadeiras pérolas daquele aprendizado que a vida tem ensinado. Tudo que é falado na roda de conversa de forma respeitosa e sem julgamentos se transforma em profundas reflexões. É hora, então, de expressar as emoções na oficina de arte. Dignidade para eles expressarem através da arte no papel o que eles estão sentindo tudo linkado com as bem-aventuranças do Evangelho. Olha, a gente faz colagem, arte livre, com tinta mesmo, até com as mãos a gente já fez um trabalho com eles. Então, assim, é expressão livre mesmo. Embora tenha um direcionamento sobre a história que foi contada no dia, mas é livre para eles se expressarem. Enquanto as atividades acontecem, a sustentação espiritual está na sala de passe e nos dois grupos mediúnicos que funcionam das oito ao meio-dia. Por orientação espiritual a gente iniciou com os trabalhos com passe coletivo. A gente permanece fazendo passe coletivo. Em média, a gente faz de três a cinco passes todo dia durante o transcorrer do trabalho porque auxilia toda a equipe, a todos. E a gente faz o trabalho de assistência do passe individual e também o passe à distância. Quando a necessidade ou a pessoa pede, a gente faz um trabalho de passe à distância. Para a nossa surpresa, a gente tem tido uma adesão muito forte. Então, assistidos que eles vêm tomam passe. Às vezes aí, no finalzinho, eles já sabem que a gente vai encerrar, ele vem e toma outro passe. Ah, eu queria uma oração. Vamos aqui. A gente senta aqui, faz a oração junto com você, a gente faz a transmissão do passe. A orientação psicossocial aos assistidos também faz parte do projeto. Nós temos prestado muitas informações e encaminhamentos da população em situação de rua que nos procuram para os equipamentos de Estado. A partir disso, eles têm condições de serem atendidos às suas necessidades psicos e sociais, como, por exemplo, programas de governo, algum tipo de benefício que o governo oferece, tanto o governo federal como o GDF também. E não somente na parte social. Quando a gente fala psicossocial, essa parte da saúde mental também, a gente faz um encaminhamento, a gente faz uma orientação preliminar sobre as possibilidades dessas pessoas serem atendidas nesses chamados equipamentos de Estado, que são as unidades básicas de saúde e os CAPS, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Enfim, chega a hora do almoço. Comida quentinha e saborosa, servida com carinho e partilhada entre assistidos e voluntários. É hora, então, de recolher as roupas limpas do varal e se despedir, levando no coração não só um pouco dos ensinamentos de Jesus, mas os sorrisos e as conversas capazes de um dia mudar o destino de cada um de nós. Os resultados do projeto Mãos Estendidas, embora não mensuráveis, já podem ser percebidos através dos depoimentos dos próprios assistidos. já há os que se despedem após algumas semanas por terem encontrado trabalho e retornado para suas famílias. Ao chegar aqui, eu fiquei muito impactado com a presença de Deus e do Espírito Santo dele aqui dentro, das pessoas, do amor. Então, do primeiro momento que eu entrei pelaquela porta ali, que vai fazer praticamente um mês, eu senti, eu tirei uma palavra e aquela palavra foi muito impactante na minha vida, né? O amor das pessoas que aqui, dos voluntários, o amor do pessoal da comunhão espírita e o cuidado paterno dessas pessoas foram com a gente, né? E vim agradecer a comunhão espírita por tudo, pelo amor, pelo que eu recebi aqui, pelo alimento, pelas pessoas. Então, assim, aquelas pessoas que estão me ouvindo hoje, vale a pena ajudar esse projeto cada dia mais, vale a pena cada um estender a mão, assim como a comunhão espírita estendeu a mão para mim e hoje eu estou saindo aqui de cabeça erguida com trabalho e retornando para o seio da minha casa, da minha família. Desde já agradeço todo o trabalho da comunhão espírita que fez pela minha vida. Sou muito grato e agradecido por tudo. Me foi oportunizado conhecer aqui a comunhão espírita, onde eu pude ser assistido com doações que cobriu as minhas necessidades. e sinceramente eu me sinto encantado porque por participar de algo assim tão grandioso, eu percebo a excelência da comunhão espírita em saber fazer caridade. A gente percebe o amor, a gente percebe a sinceridade. aqui a gente partilha a coberta, a gente partilha o alimento, a gente partilha lugar de dormir, a gente partilha tudo. Eu aprendi isso aqui, entendeu? E hoje eu vejo sentido naquilo que Cris falou, quer ser grande? Aprenda primeiro a ser pequeno. Sim, o Mãos Estendidas tem sido um marco no trabalho da promoção social da comunhão espírita. O projeto Mãos Estendidas veio preencher uma lacuna existente em nossas ações, apesar das inúmeras atividades realizadas na área de assistência e promoção social da nossa casa. A comunhão passou a desenvolver em suas dependências um trabalho riquíssimo, voltado exclusivamente aos irmãos que se encontram em situação de rua pelos mais diversos problemas. Poder recebê-los ofertando-lhes respeito, fraternidade e amorosidade, criando condições reais de repensarem a vida que se encontram e os auxiliando em busca de novas oportunidades, fez com que a comunhão alcançasse um novo patamar de auxílio a esses irmãos. Levá-los a vivenciar novas experiências em sociedade, fazendo-os se sentirem parte de uma família, criando condições de desenvolverem estímulos e motivações que os impulsionem para um novo viver, tem sido muito gratificante para todos nós. Assim, temos aprendido muito com essa nova tarefa na seara do Cristo e não temos economizado esforços para alcançarmos nossos principais objetivos, o de promovermos o ser humano a uma vida verdadeiramente cristã. Parabéns a vocês que fazem parte direta e indiretamente na realização desta tarefa de amor e caridade. Fiquem em paz. O Mãos Estendidas precisa da sua colaboração para continuar oferecendo alimento físico e espiritual aos irmãos em situação de rua. A gente está buscando acolher os moradores em situação de rua, trazendo não só a questão material, que é importante, de roupa, calçado, a comida, mas tudo com muito acolhimento. Mas a gente tem um objetivo maior que é a promoção do ser, deles encontrarem aqui caminhos, encontrar essa força e essa luz que cada um tem para mudar, se quiserem, o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Porque às vezes você vai para a rua, às vezes pensando que não tem opção ou que não tem uma saída e quando você chega aqui você começa nesse ambiente que é um ambiente de muita boa energia, boa vibração e você vai encontrando esse seu espaço, essa sua força para mudar, que esse é o maior objetivo. A gente sempre precisa de doações. Então material de higiene como pasta de dente, escovas, coisas de higiene normal, principalmente desodorante, que a gente usa muito e é caro para o projeto. mantimentos também que nos ajudam na cozinha, roupas, calçados, porque o projeto ele vive de doações. Quer contribuir com mãos estendidas? Aqui vão os dados bancários. PIX 61-9982-26596. BRB Banco 070. Agência 204. Conta corrente 030-114-8. CNPJ 00307-447-0001-08. Doações de roupas principalmente masculinas, mochilas, itens de higiene pessoal e alimentos podem ser entregues no almoxarifado. Obrigada pela sua colaboração. O Mãos Estendidas precisa de você. Aplausos. O Mãos Estendidas Aplausos. 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 Aplausos.